O cheiro da podridão Baira no mar Nas profundezas das catacumbas Você vai ressuscitar E o vazio que lhe consome Vai sua alma gritar Não ignore sua existência Pois você é podre Todos podem ver Os vermes se deliciando No banquete de seu corpo Sua carne apodrecendo Os seus filhos vomitando Não ignore sua existência Pois você é podre Todos podem ver Os vermes se deliciando No banquete de seu corpo Sua carne apodrecendo Os seus filhos vomitando A eternidade tem seu peço Mas você já se acostumou Agora acorde minha criança E a eternidade tem seu peço E a eternidade tem seu peço O que é isso? Tchau, tchau.